1,70m por aí Hoje 27 de dezembro de 2018 Aqui no zoológico de São Carlos Essa é a área dos jacarés do Papa Amarelo Dois O adulto e a fêmea ali Tentando pegar um pouquinho de sol ali, não é Betinho? Um pouquinho de sol O tempo está querendo fechar, mas ainda tem um pouquinho de sol Então eles estão tentando se aquecer O trovão aí, né? Olha, relampejando Mas está calor aqui Está calor Já demos uma volta em outras áreas Ambientes de outros animais Mas esse aqui eu achei bem legal Sou Romilson Queiroz Estou aqui em São Carlos Cidade de São Carlos Estado de São Paulo E aí E aí